Música A nova sede da unidade 1 do cadastro único do município foi inaugurada na última sexta-feira, dia 31 de julho. O novo endereço foi escolhido por ser mais acessível. Além disso, também é um ponto de convergência de ônibus e alternativos que cruzam toda a cidade. A unidade vai atender famílias que moram nas zonas sul, leste e oeste de Natal. A unidade veio aqui para Ribeira pela facilidade, a gente fica aqui em frente à parada de ônibus que vem de todas as cidades, de todos os locais da cidade. É um prédio amplo, muito maior do que o antigo. Então, a nossa expectativa é que aumente, a gente possa aumentar o atendimento diário devido a unidade ser bem maior, bem mais estruturada. O cadastro único é a porta de entrada para o cidadão que precisa ter acesso aos diversos benefícios sociais do governo. Dona Francisca está desempregada e veio fazer uma atualização no cadastro para ser incluída como beneficiária do Bolsa Família. Hoje eu estou desempregada com meu esposo e agora eu vou ter que fazer um novo cadastro. Eu espero me encaixar no Bolsa Família e na tarifa social da energia. Mesmo que não tenha ocorrido nenhuma mudança no cadastro, como alteração de endereço ou de faixa de renda, o beneficiário precisa atualizar os dados cadastrais a cada dois anos. Seu abílio veio do bairro de Cidade Nova para fazer a atualização. Eu vim fazer o recadastramento do Bolsa Família. Trouxe todos os documentos como eles pediram, CPF, identidade e comprovante de residência. O cadastro é autodeclaratório e só famílias de baixa renda com até três salários mínimos podem se cadastrar. Para fazer o cadastro único, você agendou, vem fazer o cadastro, você precisa da identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, comprovante de residência de todas as pessoas que morem com você na casa. Os menores de 17 anos precisam trazer a certidão de nascimento e a declaração escolar. Essa unidade funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas e o atendimento está sendo feito exclusivamente via agendamento telefônico. Luisa Mendes para Notícias da Câmara. Luisa Mendes para Notícias da Câmara.